Meu nome é Kadir Kavdarli, eu sou turco naturalizado brasileiro. Eu conheci Khan Academy em 2017. Eu estava numa procura de facilitar o processo de verificação das tarefas dos alunos e numa procura de ganhar mais espaço, mais tempo na sala de aula, porque tinha notado que perdia muito tempo vendo se o aluno fez ou não a lição e depois corrigindo, junto com todos os alunos, todas as lições ou a maioria das lições. Então, nesta procura, eu tentei várias outras formas para facilitar este processo e ganhar mais tempo na sala de aula. Então, eu resolvi criar um site. Deveria ser uma coisa mais simples, mais prática também, por isso utilizei as ferramentas do Google, o Google Site. Quando o aluno entra no site, ele sabe o que fará naquela semana. Ele sabe em qual data, qual conteúdo será passado, em qual data, qual prova será aplicado para ele. Então, antecipadamente, o aluno já pode estudar, só entrando no site. Na escola onde eu trabalho, todo professor escolhe seu livro e passa conteúdo baseado neste livro. Este ano, eu estou utilizando o Khan Academy como se fosse um livro, utilizando três vezes por semana, terminando capítulo por capítulo, como se fosse terminando um livro capítulo por capítulo, sem passar nenhuma parte, não escolhendo algumas partes. Por isso, eu trabalho muito com progresso. O progresso terminado, para mim, quer dizer o capítulo passado por aluno. Então, por isso, dou uma nota do progresso para aluno. Ao terminar o capítulo, eu faço uma prova com testes de unidade daquele capítulo. Eu sou Maria Alessandra, sou de Salto Grande, interior de São Paulo, e trabalho numa escola municipal, com crianças de primeiro a quinto ano, com aulas de tecnologia. O modelo de rotação por estações, ele pode ser trabalhado por qualquer idade, em qualquer segmento. Então, desde o maternal até o ensino superior, é possível trabalhar essa estratégia. Um dos exemplos mais práticos que eu uso, né, nas formações de professores e também na escola com os alunos, é uma aula sobre sólidos geométricos. Então, nós dividimos em quatro estações, onde uma das estações é a CAM. Em uma outra estação, a gente faz uma estação mão na massa, onde eles usam palitinhos, ou palito de churrasco, palito de sorvete, ou canudos, com massinhas ou gominhas, e aí depende do material que o professor tem à mão ali no momento. E em outra estação, o professor pode trabalhar a pochila, ou caderno de atividades, ou lista de atividades para fixar o conteúdo já visto anteriormente em sala de aula. Para trabalhar a rotação por estações, quando os alunos chegam na sala de informática, as estações já têm que estar prontas. Para a estação do CAM, o professor precisa planejar antes e recomendar os exercícios, antes dos alunos chegarem em sala. Meu nome é Rafael Moreira, eu sou do município de Santo André, mas leciono na Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, e também na Rede SESI em Jadema. Com os meus alunos, eu utilizo de maneira quinzenal, o momento que nós temos para ir ao laboratório de informática da escola para utilizar a ferramenta. Entretanto, são indicadas outras lições para que eles realizem em casa. Então, cada um tem a sua rotina, mas na escola nós utilizamos quinzenalmente. As revisões de conteúdo, elas são geralmente feitas ao final de cada unidade. Então, quando nós encerramos uma unidade do material didático, eu programo algum tipo de revisão híbrida com a Khan Academy. Então, eu seleciono temas de acordo com aquilo que é trabalhado na unidade, e os alunos recebem essas recomendações, eles vão ao laboratório de informática da escola, eles realizam essas atividades durante uma aula, um período de 50 minutos, e aí depois, com os relatórios que são gerados de maneira personalizada pela plataforma Khan Academy, eu consigo direcionar quais serão as minhas atitudes. Numa unidade com o terceiro ano do ensino médio, números complexos, quando a gente ia fazer uma prova na escola, eu direcionei algumas atividades de operações com números complexos, adição, subtração, multiplicação e divisão. Coloquei uma recomendação no portal, para a turma, e eles foram direcionados ao laboratório de informática, eles realizavam as atividades práticas com exercícios distintos, então, eu geralmente seleciono para esse tipo de atividade exercícios distintos na ferramenta de recomendações, eles realizam essas recomendações, durante a aula eu consigo intervir, ajudar, eles mesmos se ajudam, e depois disso a gente consegue retomar na sala de aula, vendo os gráficos e relatórios que foram produzidos com o desenvolvimento da atividade. Depois que a gente encerra a atividade no laboratório de informática, quando eu tenho uma aula na sala, eu retomo aqueles conteúdos, mostro para eles os exercícios que foram apresentados maiores dificuldades, a gente retoma esses conteúdos, para que depois eles consigam fazer uma atividade escrita. Então, os resultados, eles são muito bacanas, porque a gente consegue antecipar quais seriam dificuldades em uma prova escrita, utilizando a plataforma. Ganhar tempo. Eu sou principal, porque meu foco principal são jogos, são projetos que eu consigo aplicar com os meus alunos. Numa aula dessa, a gente sabe qual aluno é mais auditivo, qual aluno é mais visual, qual aluno gosta de resolver, fazer a resolução de problemas. Então, numa aula assim, a gente consegue detectar como aquele aluno aprende. Isso é muito importante para depois personalizar o ensino também. O aluno se sente mais motivado a produzir, porque não fica aquela coisa extensa, cansativa de fazer uma lista de exercícios, porque fica algo mais dinâmico. E, para o professor, ele tem os dados em tempo real.